Música Superior Tribunal de Justiça aceita pedido de internação compulsória de adolescente em clínica de dependentes químicos em Governador Valadares, Minas Gerais. A internação compulsória foi indicada por médicos. O Ministério Público de Minas Gerais pediu que a Justiça Estadual determinasse a prefeitura do município em que ele vive, Governador Valadares, que disponibilize essa internação ou que a custeie em uma clínica particular. A Justiça Mineira não apenas acatou o pedido do Ministério Público, como também determinou uma multa diária em caso de descumprimento. A prefeitura alegava que essa não era uma responsabilidade dela, argumento que foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A prefeitura então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma concordou com o entendimento da Justiça Mineira de que todas as esferas de governo, da federal à municipal, têm responsabilidade na prestação de serviços de saúde. O relator, ministro Og Fernandes, ainda defendeu que a tentativa da prefeitura de procrastinar o processo, tentando uma decisão mais favorável aos interesses dela, justificava a imposição da multa compulsória. A decisão foi unânime.